De volta a Casemiro, Bahia, Bahiaço, Bahia é o mundo, e amanhã pega o poderoso Flamengo no Maracanã, dedos cruzados né, pra que o Bahia possa vencer o Flamengo. Porque aqui foi aquela história da Fute Nova, no Maracanã, quem sabe né. E aí o Bahia vai ter que quebrar alguns tabus né, o Bahia precisa reverter esse resultado, perdeu aqui na Arena por 1x0, tem que vencer por dois gols pra conquistar a classificação direta por um gol, para levar o jogo para os pênaltis, mas pra isso o Rogério precisa quebrar tabus e o Bahia também, matéria de Rodolfo Rage na tela. Em desvantagem, após perder em casa por 1x0 para o Flamengo, o Bahia tem o desafio de superar o time carioca dentro do Maracanã. Um triunfo simples do esquadrão leva a partida para os pênaltis, e para decidir no tempo normal, só vencendo por dois ou mais gols. O tricolor já conseguiu reverter vantagem após perder no jogo de ida em quatro oportunidades pela Copa do Brasil, mas o detalhe é que em todas elas, decidiu o jogo de volta dentro de casa. A última vez que isso aconteceu foi em 2012, quando levou 2x1 do Remo em Belém e deu troco com a sonora goleada por 4x0. Para conseguir a inédita classificação em semifinais, o time comandado por Rogério Sini terá que quebrar um tabu de nunca ter vencido o Flamengo pela Copa do Brasil. Nos cinco jogos entre as equipes, foram três vitórias do rubro negro e dois empates. E tem uma eliminação para o Flamengo nas quartas de final de 1990, ou seja, nessa mesma fase da competição, o Flamengo já passou pelo Bahia. Tomara que dessa vez a história seja diferente. O Bahia que não vence o Flamengo no Rio desde 2013, e como você viu na matéria, não vence o Flamengo em qualquer campo há cinco anos, desde que venceu aqui por 3x0 naquele jogo pelo Campeonato Brasileiro. Gabriel Xavier tem sido o grande destaque do Bahia na defesa tricolor, falou em entrevista coletiva, mas cobrou a volta da solidez do sistema defensivo, né Gabriel? Não vale só apenas fazer gol, a gente tem que voltar a ser sólido defensivamente e não sofrer gols. A gente sabe que o adversário aqui na nossa casa propôs poucas oportunidades, mas infelizmente fizeram um gol de bola parada. Então eu acho que a gente tem que manter o nível de atenção que foi no jogo de casa, mas com alguns pontos maiores de atenção, principalmente em bolas paradas, e aumentar a nossa eficácia com chances criadas de gol e aproveitar as chances que a gente tiver e concluí-las em gol. É, a lista de tabus é grande, viu? E o sistema defensivo sempre muito importante para que a coisa aconteça. Se o Bahia não tomar gol amanhã, basta fazer um que ao menos leva a partida para os pênaltis. Caio Leone falou sobre as dificuldades do Bahia e as tentativas dessas quebras de tabus. Três tabus em um único jogo. O Bahia precisa vencer o Flamengo, já que não consegue essa façanha há cinco anos. O outro é nunca ter vencido o Clube Carioca na Copa do Brasil. O último e tão importante quanto é reverter a vantagem fora de casa na competição, tendo perdido o primeiro jogo dentro de casa, algo que nunca conseguiu. Para vencer o Flamengo, que joga por um empate e tem retornos importantes, como a Rascaeta, Gabigol, Dela Cruz, Léo Pereira e Fabrício Bruno, que está na seleção brasileira, mas deve voltar a tempo, o Tricolor precisa ter o controle da partida o mais rápido possível, tirar o conforto do Flamengo, aproveitar as atuações contra a equipe de Tite e fazer uma junção entre elas. Transformar a capacidade em ter a bola, como aconteceu na décima rodada do Brasileirão, com 70% de posse e do jogo de ida da Copa do Brasil, onde finalizou 17 vezes no gol de Matheus Cunha. Mas dessa vez, a letalidade precisa aparecer em terras cariocas. O Bahia pode aproveitar a vulnerabilidade do lado direito da defesa do Flamengo, onde Varela, Luiz Araújo e Pulgar sofreram para marcar Juba, Gianluca e Tassiano. Pode ser um caminho para transformar o sonho da classificação às semes em realidade. O Caio falou de três tabus, o quarto seria o Bahia vencer o Flamengo no Rio, que não acontece desde 2013, e o quinto seria a Cazé. O Rogério venceu o Flamengo pela primeira vez, enfrentou o Flamengo em três oportunidades, perdeu as treze. Então, um monte de tabu para ser quebrado amanhã. Nove e meia partida no Maracanã. Amanhã a gente traz o possível time do Bahia. Tem que acreditar. Com certeza. Eu acredito no Bahia, nessa classificação, que seria inédita para as semifinais, o Bahia jamais chegou a essa fase da Copa do Brasil. Estou apelando para a força de Irmã Dulce, dos pastores evangélicos de Xangu, Oxó, Ciançã, Cabocla Jurema, Peto Velho, o que foi. E já está dando certo, viu? Porque o Flamengo não tem Pedro, não tem Delacruz, a Rascaeta vai jogar meia bomba, então assim, a gente tem um cenário que começa a se apresentar positivo para o Bahia. Pegar um boneco, um vudu e ficar de duro. O que é isso, Cazé? Um abraço, eu volto amanhã. Valeu, gente.